A polícia militar prendeu um homem suspeito de praticar assaltos em José de Freitas. Ele atacava as vítimas com uma faca. Olha a faca! O repórter Tony Silva conta os detalhes. Cidade de José de Freitas, distante 44 quilômetros da capital ao norte de Teresina, viatura do 16º Batalhão chegando aqui à central de flagrante de Teresina, conduzindo um homem acusado de praticar assaltos naquela região. Vamos saber mais detalhes da ocorrência com o sargento Vitório, comandante da guarnição. Sargento, como é que se deu a prisão deste elemento? Ele praticou um assalto contra uma senhora na redondeza do açude Pitombeira, no bairro Pitombeira. Ele ameaçou a senhora com a faca e tomou a bolsa dela. Essa é a faca, né, sargento? Essa aqui é a faca. Vamos mostrar aqui a arma branca. Ele voltou na senhora e tomou a bolsa dela. Certo. E em seguida ele saiu correndo e foi alcançado por os populares e ao alcançar tomaram a bolsa da senhora e chamaram a polícia. Aí nós cheguemos e conduzimos ele aqui para a central de Tragão. Sargento, ele é bastante audacioso, inclusive relatando que é assaltante mesmo e que assalta homens e mulheres. Ele é, desta forma, dá muito trabalho lá em José de Freitas, sargento? É, dá muito trabalho. Ele é usado de droga. Quando ele usa droga, ele fica assim, ele assalta as pessoas. Várias vezes a gente teve um chamado para atender a ocorrência dele e ele se evadiu do local. O senhor tem a identificação dele? Ariel do Santos. Morador lá da cidade mesmo, em José de Freitas? Morador de José de Freitas. Então, além desta passagem aqui, várias outras passagens ele já tem lá em José de Freitas? Em José de Freitas. Por essa prática a gente tem. Mais diversas. Pois está certo, a gente agradece aqui ao sargento Vitório e sua equipe, que chega. A vítima, inclusive, acompanhou. Nem precisou ela reconhecer porque ele foi pego no momento pelos populares, né? Exatamente. Já não havia mais a necessidade de fazer o reconhecimento, foi um flagrante. Foi um flagrante. Muito bem, agradecemos mais uma vez aqui o sargento Vitório e está conduzindo aqui este homem bastante furioso e relatou, ele frisou várias vezes que assalta e vai continuar assaltando mesmo homens e mulheres. Mas está aqui a polícia fazendo o seu trabalho, o seu papel e o trouxe aqui até a central de flagrante de Teresina, onde serão tomados todos os procedimentos cabíveis.